E agora estou pensando, minha linda Transmuntana Olha, Transmuntana, linda Traço bom Charles, Miranda, Bragan Foi atrás dos mortos, o norte foi conhecer E naqueles mortos, minha vida só foi viver E conheci a mulher com quem sonhei Com ela perdi, com ela vivi, dias que não esquecerei Bola, hola, hola Transmuntana Bola, hola, mulher minha paixão Bola, hola, linda Transmuntana Bola, hola, a teu meu coração Bola, hola, hola Transmuntana Bola, hola, mulher minha paixão Bola, hola, linda Transmuntana Bola, hola, linda Transmuntana Bola, hola, a teu meu coração Bola, hola, hola Transmuntana Bola, hola, mulher minha paixão Minha paixão Bola, hola, linda Transmuntana Bola, hola, linda Transmuntana Bola, hola,ado göre meu coração Minha senhora pedra, minha